Lucas Marques, Lucas Marques, Lucas Marques, Lucas Marques, chegou o Lucas Marques? Cheguei, 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 chegando. Oh, estou chegando, estou chegando, estou chegando, cheguei! E a hora certinha? E a hora certa, Lucas Marques? 19 horas e 52 minutos na 104FM. É o programa do Comandante? Comandante. E os seus amigos? E os seus amigos, seus convidados, seus locutores, narradores, sucesso e cantores. Toca pra nós, toca pra mim, Matheus, uma música bonita. Uma música bonita, Matheus? Hein, Matheus? Eu tenho que pedir pra você tocar uma música bonita pra mim, Matheus? Eu tenho que pedir uma música. Vai pedir assim, ó, vai pedir assim. Você sabe, né, Matheus? Então, ouve mais um pouquinho do grande sucesso de Kelschertanejo. Opa! É o seu nome. Isso, é poesia também, que é o... Mas é uma grande música bonita, Matheus. O O. Muito bem. O IP falou aí, Matheus. O IP é florido, né, vai tocar. Nossa. Conheci, então, Kelschertanejo? Conheci, então, Kelschertanejo? Conheci, então, Kelschertanejo? Não, não é? Ela é liberdete, não. E aquele parceiro dele lá, conhece, então? Ele é o baterista, não é? É isso aí, Kelschertanejo? É isso aí, Kelschertanejo? É isso aí, Kelschertanejo? Muito bem, então. Muito bem. É uma música já antiga. Mas faz muito sucesso. Kelschertanejo interpretou ela e ficou linda na voz de Kelschertanejo. Quer ver? Você vai ouvir agora um pouquinho dela. Quer ver? Vai lá, Kelschertanejo. É o parceiro da Bastiana, Kelschertanejo. Aí. Vai lá, Kelschertanejo. É com você. É o parceiro da Bastiana. Alô, Antônio. Alô, Tileone. Ao vivo, Matheus. Vamos mandar um abraço para a turma? Vamos lá, Lucas. Vamos lá, segura. É John Lennon. John Lennon, aquele abraço. Antônio F. Júnior. Aquele abraço. Eleônio Alvarenga, da TV e também da rádio. Opa, aquele abraço. Também John Lennon. Segura. Eliana Nunes. Aquele abraço. Juninho Natal. Aquele abraço. Marcelo e Cristina Silva. Aquele abraço. Juninho Santano, Cipriano Júnior. Aquele abraço. Coloca aí. Rosinha e Catimbal. Tem essa música, Matheus? Rosinha e Catimbal. É novada. Essa aí deve ser nova. É nova. Muito bem. Alô, Eliana Nunes. Alô, pessoal da Fazenda Bica da Água. Então, vamos lá, então. Estamos de volta. O Kelschertanejo tocando bonito, né, Kelschertanejo. Daqui a pouquinho você vai voltar. Está aqui para tocar muito bonito. Vamos fazer um rápido intervalo, Matheus? Vamos aí. E daqui a pouquinho estamos de volta? Então, chama o rápido intervalo. Faz assim, ó. Vamos fazer um rápido intervalo. E daqui a pouquinho estamos de volta. Fala assim, Matheus. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos fazer um rápido intervalo. A hora certa, Matheus? 7h52. Agora o Lucas Martins estava certo. 19h55min. O sucesso volta já. Continua aí. Ó, aí, ó. Não é depois para o Eduardo Costa. Eduardo Costa, deixa eu preparar aqui. E qual que o Lucas Martins canta, Lucas Martins? É, então, vamos ver. Você canta com música. Tem muita música, né? Tem muito música. Tem muita raiva. Tem, hein? Você gosta? Eduardo Costa. Deixa eu ver quem está chamando aí. Está filmindo? Está vendo, estou aí, ferraleiro? Eu estou ouvindo, não é? Mandar um alô para ele depois. Eu tenho que sair lá, porque está acabando a bateria. Ah, está ligado. Está ficando bom, não? Não, eu estava olhando. Ó, ao vivo, o pessoal curtindo e compartilhando. Alô, Dion Leno. Eduardo Costa. Qual é essa que você quer ouvir, Matheus? Qual é? Olha ela aí. Coração Pirata. Qual que é? Saudade. Pronto, falei. Separação. É... A carta. Sapequinha. É... Eu aposto. Os dez mandamentos. Os dez mandamentos do amor. Ah, Eduardo Costa vai em perdões. Vai. Você está sabendo? Vai em perdões. Eduardo Costa, genigento. Ah, eu toco essa aí. É do Brito Samuel. Essa aqui. É do Brito Samuel. Boa. É do Brito Samuel. E qual que é a outra que você quer, Lucas Marques? Eu quero... Do Gustavo Lima. Milu. 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 Essa aí vai dar uma... Eu vou dar uma palina. Ah, não. Pode, pode. Beleza? Pronto. 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 Ó, prepare aí, prepare aí ela já. Dá pra pôr mais um? Dá, vai lá. Tá? Coloca os Davos Lima. Participação de Zé Filipe também. Entendeu? Tiro certo. Participação de... Zé Filipe. Zé Filipe. Tiro certo. Tiro certo. Ó. Essa aí. Essa aí que eu vou contar. Ah, muito bem. Estamos ao vivo. Alô, Eliana Nunes. Alô, Lucas Marques. Alô, Matheus. Alô, Matheus. Olha, gente. Pra vocês também. O que eu dou letal vai cantar hoje, Matheus? Ó, aqui. Como não. Hã? Eu não vou falar, mas o Natal, o que é? Natal, Junho. Junho e Natal. Nós vai no mesmo concurso. Mim concurso e dois? Eu vou de ator, né? Você vai de ator. Ele vai de... Modelo. Modelo. Que chique. Pode divulgar. Nós vai divulgar aqui agora. Vamos se aproximar. Estamos ao vivo na Rádio 104. Agora 7h58. Daqui a pouquinho as loterias, as notícias. E por aqui, Lucas Marques e também Matheus. Vai dar o recadinho, Lucas Marques? Então você vai estar no evento. Conta pra turma aí. Vai lá, Lucas Marques. Sim, sim. Muito bem. E o Juninho e Natal vai estar também? Sim, o Juninho e Natal também aí. Vai estar junto aí, nos acompanhando também. Todo mundo lá junto. Vai ser uma sessão lá de ator e desfile. Que legal. E tá marcado pra qual dia, Lucas Marques? Dia 24 de julho, às 7h30, no Hotel Rorado. Muito bem. Então vai ser na quarta-feira. Isso mesmo. 24 de julho. Muito bem. Quarta-feira. Oh, muito bem. E lembrando também que vai ter exposição, né? Na cidade vizinha de Berdões. E vai ter Eduardo Costa, vai ter Ginigeno, vai ter Mateuzinho. Não é isso aí, Mateus? Manda um alô aí, Mateus. Fica à vontade. Isso. Protaco, tataco. Vai lá, Mateus. Olha o papagaio. Oi, Mateus. Olha o papagaio, Mateus. Protaco, tataco. Oi, cravo. Eita, que papagaio. Olha o papagaio apadouro aí, ó. Mateus, ou você vai cantar aquela música de sucesso, que só você sabe cantar, daquele aqui? O pessoal tá perguntando, Mateus. Seu grande sucesso. O problema é cantar aquela música. Cachorrinho? Cachorrinho? Ah, você gosta daqui da Barbiguel, né? Muito bem. Vamos achar aqui a Barbiguel pro Mateus. Cadê a Barbiguel? A Barbiguel é mais bom. Tem uma coisa. Essa aí também vai ser gosta dela, né, Mateus? Vem. É brincar comigo, sem ter feito nada. Sabe cantar essa, Lucas? Não, não sei não. Você vai cantar essa, mas abaixa até seu nível, né, Lucas? Não, não sei. Você cantar com certeza. Essa aí não é, Milton, não. Muito bem, Ana, beleza. Meu amigo, Lucas, é um grande cantor, minha gente. É um grande cantor, não é? É. E você assina embaixo. Não assina, Mateus, não. Não pode deixar que você ia fundo. É, só que pode deixar que você ia fundo. Vai lá, Mateus, ó. Aqui, agora estou mandando. Vem, meu cachorrinho, agora sua dona tá te amando. Vem aqui. Agora estou mandando. Vem, meu cachorrinho, a sua dona tá mandando. É o Mateus cantando, pessoal. Eu tô ajudando. Grande, sucesso. Vem, meu cachorrinho. Chuxa, chuxa. Vem aqui. Vai lá, Mateus. Vem, meu cachorrinho. Agora, pitch show. Vai lá, Mateus, ó. Pitch show. Pitch show. Pitch show. Sentado e calado. Vai lá, Mateus. Sentado e calado. Pitch show. Pitch show. E essa aqui, Mateus, ó. Sou a Mariguel. Meu, Mateus. Sabia não, mas. Pitch show. Pitch show. E aí? Com a Marigua. Que caído. Então, você é a Pai Miguel, Mateus? Não, não, não. É a música, né, Mateus? É brincadeira, né? Gente, é brincadeira. É brincadeira, pessoal. É novo, é verdade. Vai lá, Mateus. Mas eu quero saber da sua idade. Mas eu gosto de quando desenhar a música, o Mateus fala assim. Eu sou a Barbie Miguel. Quer ver? Vamos desenhar de novo. Vamos ver se o Mateus vai falar. Sou a Barbie Miguel. E aí, minha gente? Boa noite. Tudo bom? Como vai vocês? Campo Belo, como é que tá a cidade de vocês? Tudo bom, hein? Um grande abraço pra vocês, meu amigo comandante. Opa! Aqui na rádio 104. 104. 104. Não é, não é, Matheus, 104. Matheus, manda um abraço pra Branca que tá te ouvindo. Pra Branca, quero mandar um abraço pra você, Daniela, o... Como é que você vê? O Sérgio. O Sérgio. O Davi. O Davi. O Daniel. O Daniel. A Daniela. A Daniela. A Daniela. A Daiane. Segura. Segura, Pia. A Eliana Nunes. Aquele abraço. Aquele abraço. Vamos mandar um abraço pra turma que tá aqui na live ao vivo. A Vanessa Suelen. Manda um abraço pra Vanessa Suelen. Aquele abraço. O John Leno. Aquele abraço. A Vanessa Suelen tá falando assim. Boa noite, comandante. E você e todos os ouvintes e todos os amigos. Boa noite pra vocês também. Alô, Antônio F. Júnior. Aquele abraço. O Eliano Alvarenga. Aquele abraço. O John Leno. Aquele abraço. A Eliana Nunes na Fazenda Bica d'Água. Aquele abraço. O Juninho Santana. Aquele abraço. O nosso diretor Tiago Bernardes. Aquele abraço. Beijinho, beijinho. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, daqui a pouco a live novamente.